Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Hoje é o dia 19 de novembro de 2018 e vou falar sobre o tema Estude as Palavras de Jesus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou, considere errado este algo que eu te disser. E tudo que eu te disser aqui hoje, você não deve pensar que se aplica a outras pessoas. Você não deve pensar, ah, fulano deveria agir assim, ah, fulana deveria agir assim. Não, 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 não. Tudo que eu disser aqui hoje é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo. De você com você mesma. Então, para clareza, afirmo, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. O tema de hoje é Estude as Palavras de Jesus. Veja o que Jesus nos ensina no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 10, versículos 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse, E, respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você faz muitas atividades, muitos trabalhos, muitos serviços. As tarefas que executamos diariamente, em sua diversidade, visam, principalmente, garantir nosso sustento, bem como dar suporte às nossas vidas físicas, como, por exemplo, as diversas atividades e trabalhos do lar. Sem dúvida, são inúmeros os serviços indispensáveis que temos de executar diariamente. Entretanto, eu gostaria que, hoje, você percebesse que existe uma atividade da máxima importância e que é indispensável que você realize, e que é indispensável que você realize, cuidar da sua vida espiritual. Vou repetir, preste atenção. Eu gostaria que, hoje, você percebesse que existe uma atividade da máxima importância, e que é indispensável que você realize, cuidar da sua vida espiritual. Perceba que existe uma atividade de importância máxima para você realizar, cuidar da sua vida espiritual. Vejamos, novamente, o que Jesus ensina em Lucas 10, versículos 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, E, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, Mas, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Como você viu, Maria se preocupou em ouvir a palavra de Jesus, que estava presente em sua casa. Mas, Marta, continuava distraída com muitos serviços, E não deu atenção à importância do fato maravilhoso que estava ocorrendo. Jesus estava ensinando dentro de sua própria casa. Ora, que tarefa ou serviço do lar seria a mais importante do que ouvir diretamente a Jesus? Ou seja, Maria, que escutava os ensinamentos de Jesus, Estava cuidando da sua vida espiritual. E, Marta, presa unicamente às atividades físicas, Não dava nenhuma atenção aos cuidados necessários à sua própria vida espiritual. Cuidar de nossa vida espiritual significa ouvir as palavras de Deus. Cuidar de nossa vida espiritual significa ouvir as palavras de Jesus. Cuidar de nossa vida espiritual significa utilizarmos a nossa razão Para raciocinar e compreender o que foi dito pela palavra de Deus e de Jesus. Cuidar de nossa vida espiritual significa ir acumulando conhecimento Que vem através da palavra de Deus e de Jesus, Para que possamos atingir a perfeição proposta por Jesus. Sem conhecimento da palavra de Deus, não há progresso. Sem conhecimento da palavra de Jesus, não há progresso. Você precisa reservar tempo para conhecer e estudar as palavras de Deus e de Jesus. Veja o comportamento de Marta no versículo 40 de Lucas 10. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços E, aproximando-se, disse Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Marta estava a tal ponto imersa nas atividades do lar Que não se deu conta de que o próprio Jesus Estava dentro de sua casa a ensinar Ou seja, as atividades cotidianas de Marta Eram executadas de maneira tão autômata Que ela não percebeu que estava diante de seus olhos O maior evento que poderia ocorrer no mundo O filho, o filho unigênito de Deus Estava dentro de sua própria casa ensinando E ela não tinha consciência disto E continuava distraída nos serviços do lar Sua falta de consciência era tanta Que ela chega a pedir ao próprio Jesus Para que ele peça para Maria Que o escutava O abandonar e ir ajudá-la com as suas tarefas Ou seja, dentro de uma cegueira infinita Não cegueira dos olhos do corpo físico Mas cegueira espiritual Além de não buscar ouvir Jesus Ela pede que o próprio Jesus Diga a Maria parar de ouvi-lo Veja novamente o versículo Marta, porém, andava distraída em muitos serviços E aproximando-se disse Senhor, não se te dá De que minha irmã me deixe servir só Diz-lhe que me ajude Marta estava totalmente distraída Com as tarefas do lar E, ainda que parte destas tarefas Visassem servir Jesus Ela não percebeu a necessidade De ouvir os ensinamentos de Jesus Ou seja, ela não tinha consciência Da necessidade de cuidar de sua vida espiritual Veja novamente o comportamento de Marta E o que Jesus lhe ensina Marta, porém, andava distraída em muitos serviços E, aproximando-se, disse Senhor, não se te dá De que minha irmã me deixe servir só Diz-lhe que me ajude E, respondendo Jesus Diz-lhe Marta, Marta Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas Mas uma só é necessária E Maria escolheu a boa parte A qual não lhe será tirada Ou seja, Jesus ensina a Marta Que havia uma coisa Que ela ainda não fazia Coisa esta Que é necessária Ser realizada Ouvir e aprender Os ensinamentos de Deus E Jesus E Jesus explica a Marta Que Maria já havia feito esta sábia escolha Ou seja, a escolha de ouvir e aprender Os ensinamentos de Jesus Assim, Jesus ensinou a Marta Que ela deveria proceder como Maria Ou seja, ouvir e aprender os ensinamentos de Jesus Desta forma, Jesus nos ensina a acordar para a vida Abrir os olhos espirituais Tomar consciência da necessidade de nos aprimorarmos Para nos tornarmos Para nos tornarmos perfeitos Igual ao Pai Celestial Tudo isso através de ouvir e aprender Os ensinamentos de Jesus Vou repetir Desta forma, Jesus nos ensina a acordar para a vida Abrir os olhos espirituais Tomar consciência da necessidade de nos aprimorarmos Para nos tornarmos perfeitos Igual ao Pai Celestial Tudo isto através do ouvir e aprender Os ensinamentos de Jesus Na televisão, em diversos canais Nas inúmeras rádios Bem como nos diversos canais de vídeo da internet Sempre temos alguém ensinando sobre Deus e Jesus A partir das escrituras da Bíblia Sagrada Através das diversas religiões existentes As palavras de Deus e de Jesus estão presentes diariamente Você reserva um tempo para assistir, escutar e aprender as palavras Ou você está totalmente imerso no seu serviço Totalmente imerso no seu trabalho E nunca reserva um tempo para cuidar de sua vida espiritual Não importa quem você seja Não importa quantos trabalhos tenha para executar Você precisa reservar algum tempo para ouvir uma pregação Você precisa reservar algum tempo diário para ler a Bíblia Você precisa reservar algum tempo diário para cuidar de sua vida espiritual Porque eu posso te afirmar Tudo neste mundo físico é finito e passageiro E tudo neste mundo físico terá de ser deixado para trás No momento de sua morte De forma que somente o seu espírito seguirá sua jornada E é preciso que seu espírito esteja forte Pelo conhecimento da palavra de Deus É preciso que seu espírito seja purificado Pela prática dos ensinamentos de Deus É preciso que o arrependimento de seus pecados Depropicie a sua salvação através da misericórdia de Deus É preciso que, como ensinou Jesus Você coloque o amor a Deus sobre todas as coisas E o amor ao próximo como a ti mesmo Como prática real em sua vida Para que você possa adentrar no reino dos céus Assim, reserve um tempo diário para estudar a Bíblia Sagrada Não descuide disto Pois nenhuma atividade deste mundo físico passageiro É mais importante Reserve um tempo diário para estudar a Bíblia Sagrada Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção e a divulgação destes meus vídeos Apresenta um custo monetário A doação que esteja ao seu alcance Será muito importante Para que um número maior de pessoas Possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia Através destes meus vídeos Você pode ser um mantenedor Da produção e divulgação destes meus vídeos Bem como de outras atividades que eu realizo Como palestras grátis em diversas instituições Assim, você pode ser um mantenedor De todas estas atividades Depositando a quantia que estiver ao seu alcance Na conta que você vê na tela Se você puder depositar apenas um real Será muito importante Para que estes trabalhos possam continuar Assim, deposite qualquer valor Na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar para proferir Uma palestra ao vivo Em sua empresa, clube, associação, sindicato Uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis Sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Chuva ácida e os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra e mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher Entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet Ou, se desejar, sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto que você necessita Caso deseje uma palestra grátis Por favor, envie um e-mail para nilson.a.brena.gmail.com Informando Primeiro, o nome da instituição Segundo, o endereço onde a palestra será proferida Terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra E quarto, o tema desejado Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita Para o grupo de pessoas que você deseja Aguardo o seu e-mail Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brena Biólogo brasileiro Sou autor de livros E alguns de meus livros Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo de forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido Para fazer o download da obra Em formato PDF E ler o livro completo Em seu smartphone Tablet, computador, etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros Em formato eletrônico e-book Para você ler no seu smartphone Tablet, computador, etc Também estão à venda Nas melhores livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Kobo Amazon E outras Por um preço muito pequeno Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brena E você encontrará Meus e-books Por um preço excelente Eu, Nilson Antônio Brena Biólogo brasileiro Sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para sua cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas em laboratório Para se encontrar a cura do câncer É um livro Destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha um laboratório A sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora de cura Com o uso do limão Ou com o ato de perdoar Onde eu teria Um possível resultado positivo Mas que não apresenta ainda Nenhuma comprovação científica E precisa De estudo e pesquisa Para verificação Este livro já está Na quinta edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro Como parar de fumar Dois métodos Para abandonar o cigarro Onde apresento Dois métodos Sistematizados Para o abandono do cigarro Nesta obra Também falo da ajuda Que a brócolis Pode oferecer Recuperando o pulmão Do fumante Apresentando Estudos científicos Que comprovam Que a brócolis Pode reverter O forte estresse oxidativo Dos pulmões lesados Atuando De maneira Surpreendente Na reversão Da oxidação pulmonar Onde os corticoides Não obtêm Uma boa resposta Ou seja A brócolis Parece revelar-se Como uma possível Solução Para a DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Mais conhecida Como enfisema Que é a doença Do fumante Para a qual A medicina atual Ainda não dispõe De cura E os tratamentos Existentes São bastante Insuficientes Até mesmo Para aliviar Os sintomas Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Sou autor Do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Através Desta obra Você conhecerá Os fundamentos Da química De ácidos E bases Entenderá Como a chuva ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios À floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva ácida À saúde humana A obra Trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro Está em sua Segunda edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Sou autor Do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz Explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando A compreensão Do significado Do pai Do filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível Relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos doze signos Astrológicos Com seu respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade O livro Oferece Valiosos Conhecimentos Necessários À formação Do caráter Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Estou presente Nas redes Sociais Como Facebook Youtube E outras Onde Apresento Palestras Completas Em vídeos Fazendo Reflexões Sobre Os Ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Palestras Sobre Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre Sistema Operacional Linux E muitos Outros Temas Inscreva-se Nas minhas Redes Sociais Muito Obrigado Coloque Grátis Um lindo papel De parede Em seu celular Visitando Minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Sem precisar Preencher cadastro Sem perder Tempo Apenas tocando No papel De parede Desejado Salvando A imagem No seu celular E a definindo Como papel De parede Acesse agora Mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML E coloque Grátis Em seu celular Um lindo papel De parede Preparado Por mim Nilson Antônio Brenna Lindos E grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet Através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google Plus, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Mais uma vez, meu muito obrigado Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna 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 Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna